Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos de 2022. Nessa aula, nós vamos continuar resolvendo assuntos importantes da informática. Sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e vamos ao assunto da aula de hoje, onde, pessoal, nós vamos falar sobre conversão de número binário para decimal. Não, não é a mesma aula anterior que nós tivemos, porque em aulas anteriores eu ensinei a conversão de número decimal para binário. Agora é o contrário, agora é pegar um número binário, zerinhos e uns, e converter isso para um número decimal. Vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Já digo que é bem tranquilo, só que tem que prestar bem atenção no passo a passo. Vem comigo aqui, ó. Vamos imaginar, pessoal, então, um determinado número binário que eu quero converter para decimal. Número binário, lembrando que é formado por zerinhos e uns, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 0. Eu quero converter este número binário em um número decimal. Para isso, eu vou repetir aqui no meu rascunho, então, esse número binário. Vou botar aqui no meu rascunho de prova, ó, 1, 0, 0, 1, 0. E vou começar aqui da direita, multiplicando esse zero aqui, ó, que está bem na direita, vou multiplicar ele por 2 no expoente zero. E aí é só seguir. Esse 1 aqui eu vou multiplicar por 2 no expoente 1. Esse 0 por 2 no expoente 2, depois por 2 no expoente 3 e depois por 2 no expoente 4. Percebe? Começando aqui da direita é 2 no expoente 0, 2 no expoente 1, 2 no expoente 2, 2 no expoente 3 e 2 no expoente 4, certo? Quanto é 2 no expoente 0, pessoal? Bem, 2 no expoente 0 é 1 e 2 no expoente 1 é 2. 2 no expoente 2 é 2 multiplicado por 2, que dá 4. 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, que dá 8. E 2 no expoente 4 é 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, que dá 16. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente faz essa conversão, partindo aqui da direita, esse aqui nós vamos multiplicar por 1, depois multiplicar por 2, depois multiplicar por 4, depois multiplicar por 8 e multiplicar por 16. Vamos fazer essas multiplicações. 0 multiplicado por 1 é 0, 1 multiplicado por 2 é 2, 0 multiplicado por 4 é 0, 0 multiplicado por 8 é 0, e 1 multiplicado por 16 é 16. E aí, o que a gente precisa fazer, que é bem fácil, pessoal? Nós precisamos pegar, então, esses valores aqui e somar eles. Então, o que nós vamos fazer aqui, na verdade, é somar 16 mais 0, mais 0, mais 2, mais 0. Qual o resultado da soma de 16, então, mais 2, já que todo o resto é 0, 16 mais 2 é 18. Pronto, está aí feita a conversão. Então, convertemos o número binário 1, 0, 0, 1, 0 para o decimal 18. Quer dizer, 1, 0, 0, 1, 0 equivale ao número decimal 18. Viu como é fácil? Mas é claro que nós vamos fazer questões de prova para entender isso melhor, certo? Então, antes de fazer questão, vamos fazer um outro exemplo, né? Vamos pegar agora o número binário 1, 1, 0, 1, 0, 1. Como o convertemos para decimal? Lembra da regrinha, né? Começando aqui da direita, 2 no expoente 0, 2 no expoente 1, 2 no expoente 2, multiplicando por 2 no expoente 3, 2 no expoente 4 e 2 no expoente 5. Aí é só fazer aqui e lembrar, ó. Aqui é igual a 1, aqui é igual a 2, 4, 8, 16 e 32, certo? Perfeito, então é 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Se tivesse outro aqui, seria 64, mais outro seria 128, mais outro 256 e assim sucessivamente, né? Então, aqui é só lembrar essa sequência aqui. Perfeito, então vamos fazer a multiplicação. 1 multiplicado por 1 é 1, 0 multiplicado por 2 é 0, 1 multiplicado por 4 é 4, 0 multiplicado por 8 é 0, 1 multiplicado por 16 é 16 e 1 multiplicado por 32 é 32. Basta somar agora 32 mais 16 mais 0 mais 4 mais 0 mais 1 é a soma de 32 mais 16 mais 4 mais 1, que dá o resultado 53 equivalente. Então, decimal para esse número binário, o número binário 1, 1, 0, 1, 0, 1 equivale ao decimal 53. Vamos anotar lá direitinho. Agora eu sei que vocês já estão preparados para fazer isso em provas de concurso, então vamos lá resolver isso numa questão de prova. Vem comigo lá, ó. O número binário 1, 0, 0, 1, 1 convertido para a base decimal é, letra A, 3, letra B, 19, letra C, 25, letra D, 38 e a letra E, 50. E aí, pessoal, vamos lembrar da historinha, né? 2 no expoente 0, no expoente 1, no expoente 2, no expoente 13 e no expoente 4, multiplicando aqui. Lembrando que 2 no expoente 0, então agora já pode ir decorando direto. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4, depois 8 e aqui 16. Essa é a regrinha. 1 multiplicado por 1 é 1, 1 multiplicado por 2 é 2, 0 multiplicado por 4 é 0, 0 multiplicado por 8 é 0, 1 multiplicado por 16 é 16. Vale a soma, então, 16 mais 0, mais 0, mais 2, mais 1, resultado 19 da soma aqui desses resultados. Isso quer dizer que o binário 1, 0, 0, 1, 1 convertido em número decimal é 19, que nós temos aqui como resposta da nossa letra B de Brasil, o gabarito dessa questão. Vamos lá, então, para resolver mais uma questão sobre esse assunto. Vem comigo. Número binário 1, 1 convertido para base decimal é letra A, 3, letra B, 19, letra C, 25, letra D, 38 e a letra E, 50. Vamos fazer essa conversão. Então, essa é facinho, só tem 2 aqui, então, aqui é 2 no expoente 0, aqui é 2 no expoente 1. Lembrando que 2 no expoente 0 é 1 e 2 no expoente 1 é 2, então, é 1 e 2. 1 multiplicado por 1 é 1, 1 multiplicado por 2 é 2. Somando 2 mais 1, temos 3 como o resultado. Então, o resultado dessa nossa questão é 3, que encontramos ali na letra A de América. De fato, o gabarito é a resposta da questão. Beleza, pessoal, um assunto extremamente importante aí nas provas de concurso, a conversão, a famosíssima conversão de base numérica, que nós temos aí no caso de binário para decimal. Já fizemos em aulas anteriores de decimal para binário. Essa foi o contrário, foi de binário para decimal. Eu acho que isso representa, pessoal, algumas questões de prova, é claro, que tem um nível, um grau de dificuldade um pouquinho maior se a gente pensar em conceitos básicos de informática, né? Mas sempre vale a pena entrar na prova sabendo como fazer a conversão, porque se por acaso aparecer numa questão que tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, vocês vão acertar. E é isso que, de fato, faz a diferença quando a gente enfrenta algumas questões de provas de concurso. Quer dizer, aquelas questões que têm um nível mais básico, todo mundo acerta, né? Agora, aparece uma questão desse tipo de conversão, pouquíssimas pessoas sabem responder. E aí, quem acerta faz aquela famosíssima diferença, que uma questão a mais eleva o teu grau de classificação e pode colocar lá dentro do cargo tão almejado e tão desejado. Lembrando sempre, né, pessoal, quem desejar aí adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos! E aí, vamos lá! Obrigado.